o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza cambada isso aí primeiro vídeo do ano depois de alguns que eu não apareço porque aproveitei o final de ano para poder descansar né tava precisando anos aí gravando vídeo no canal e não parando para descansar até mesmo final de ano eu dando uma pausa de estar com a família para poder fazer vídeo então esse ano eu resolvi dar uma pausa e descansar um pouco só postando vídeos de palestras e coisas assim né bom então estou de volta ativo primeiro vídeo do ano e como ano passado eu fiz o que eu esperava para linux em 2019 esse ano eu faço um vídeo explicando o que eu espero para linux em 2020 e volta e-mail primeiro que eu quero tratar exatamente sobre o zfs bom eu espero que esse ano a gente tem aí o zfs 1.0 e eu acho um pouco difícil chegar a versão 1.0 esse ano né se a gente for fazer uma comparação com o que aconteceu ano passado foi lançado a versão 0.8.0 isso mais ou menos em março aí quando chegou em setembro saiu a versão 0.8.2 então se for nesse mesmo ritmo a gente não vai ver esse ano a versão 1.0 mas algo inesperado pode acontecer de repente é ser lançado a versão 1.0 esse sistema de arquivos que é uma cobiça para todo mundo né do sistema operacional solares na verdade surgiu no open solares depois lógico que é uma base de teste vai para os solares e os solares é um sistema operacional unix incrível né é um dos unix que eu mais gosto o primeiro unix que eu mais gosto não adianta é o Linux que o Linux foi o primeiro unix que eu tive contato e ele se tornou digamos assim um acesso a outros unix e outros sistemas operacionais não unix também e ao longo da carreira eu acabei conhecendo e tendo contato direto com outros unix como o hpu que ser o ix lógico né os bsds que se torna fácil de a gente ter acesso pelo fato de ser open source os outros que eu mencionei são proprietários e tive contato direto também com o próprio solares e os solares é incrível né pelos recursos que ele acaba tendo o zfs é um exemplo disso aí tem o dtrace que ano passado inclusive cheguei a mencionar que eu espero ver o dtrace para Linux funcionar para Linux apesar que a gente tem por exemplo o strace tem o system tab mas eu quero ver o dtrace do solares portado para Linux também outros recursos que o solares tem e por exemplo hoje você fala muito de container mas container já é uma coisa antiga no solares tem o módulo pan que bom quando eu fiz lpi foi falar em sala de aula né que ele surgiu no solares então eu acho o solares um sistema operacional incrível e que infelizmente devido ao conflito de licenças a gpl e a cddl a gente não pôde ver o zfs para Linux mas a gente vê por exemplo ele rodando o free nas e a gente vê que é um sistema de arquivos incrível e por fim surge o open zfs que nós temos o ZFS on Linux ou a gente chama de ZOO que apesar de ainda estar em versão beta a gente já vê sendo utilizado em produção já vi gente falando que utiliza em servidor isso eu achei muito legal vale lembrar que quando a gente fala em ambiente de produção não necessariamente quer dizer servidor um desktop pode ser um ambiente de produção o kernel Zenmods por exemplo passou a adotar na sua nova versão agora suporte ao ZFS a gente vê o ZFS aí já disponível nos repositórios e distribuições apesar que a gente não vê o ZFS ZFS on Linux ainda no kernel nem ele nem o lustro é que beta no Linux é diferente de beta em outros sistemas operacionais que eu vejo quando se trata de beta no Linux é que ele atingiu uma quantidade de recursos que ele quer e ele então ele é declarado beta lógico que tem que fazer correções de bugs e tal mas não é uma coisa que afeta quando se trata de beta no Linux é que eles vem assim ó atingimos essa quantidade de recursos ele é alfa atingimos essa outra quantidade de recursos ele é beta atingimos a outra quantidade de recurso ele se torna a versão final tudo isso sendo acompanhado com correções de bugs melhorias no desempenho coisas e tal um exemplo disso é o próprio toybox que ele ainda também é beta e já é adotado no Android desde a versão 7 tem dois anos ou mais que vem falando do toybox e ele ainda é beta e já é adotado ele é adotado também em outras partes eu vou tratar isso mais para frente o ZFS é um sistema de arquivos incrível que inspira outros a serem criados da mesma forma que ele tem as mesmas características que no caso o btrfs que vai ter uma atualização no meu curso sobre o btrfs quem já comprou vai ter acesso a esses novos vídeos do curso quem não comprou já fica sabendo que vai ter coisa nova aí bom e digamos que o btrfs é inspirado no ZFS não só ele como o próprio lustro então eles têm características iguais ao ZFS o hammer também só que bom o btrfs e o lustro eles têm características melhores do que o ZFS mas não adianta gente o ZFS ainda é imbatível em outras características bom então é aguardar para ver se chega versão 1.0 e ele está no kernel vanilla né vamos aguardar para ver e já que falamos sistema de arquivos não podemos deixar de falar de uma outra parte do kernel que é o o vfs porque o vfs gente o virtual file system vamos dizer assim de uma forma mais simplória de dizer as coisas ele é assim seria um meio de comunicação de um sistema de arquivos para o outro vou dar um exemplo um exemplo bem básico aqui eu estou usando o Ubuntu MATE e com o sistema de arquivos e xc4 só que eu tenho dois HDs aqui com btrfs e um HD com gfs que são meus backups e quando eu vou por exemplo montar o sistema de arquivos de um HD desse em um diretório o malte faz uso de recursos do vfs para poder realizar essa operação então por exemplo quando eu vou dar um rsync no diretório para dentro do diretório de um outro HD seja em btrfs ou xfs o rsync extrai recursos do vfs para fazer essa comunicação entre os dois sistemas de arquivos então aqui entra outro ponto porque o btrfs por exemplo que ele tem um limite máximo de storage de 16 exabytes não pode ser aproveitado todo o recurso dele porque o vfs tem um limite no máximo de 8 então quando você usa o btrfs no máximo que você vai conseguir aproveitar é 8 exabytes apesar que 8 exabytes é coisa para caramba né mas você não consegue extrair o máximo que você tem de um sistema de arquivos por certas limitações do vfs então assim os recursos nele começa a funilar um outro exemplo claro disso é o próprio zfs que é um sistema de arquivos de 128 bits só que eu não consegui encontrar informação que o vfs consegue ter suporte a isso no máximo 64 então quer dizer a gente só consegue extrair no máximo 64 bits o vfs nesse caso então o que tem que acontecer é ou fazer algumas correções no vfs ou surgir alguma coisa nova não tem para onde a gente correr e surgiu uma coisa nova para substituir a antiga é um processo natural exemplo disso é o próprio netfilter que substituiu no caso o ipchains e o nftables está substituindo o iptables isso é muito natural em qualquer sistema operacional o próprio mac os mesmo ele foi todo substituído não existe mais mac os a única coisa foi aproveitado foi coisas como interface gráfica sistema de arquivos mas o sistema operacional mesmo ele é todo do zero apesar que ele foi comprado mas é tudo a mesma coisa outro exemplo é o próprio ip route 2 que substituiu o pacote nets tools onde a gente tinha comandos com e efconfig arp então esses comandos foram substituídos pelos comandos do ip route 2 onde podemos ter novos recursos que o nets tools não permitia ter enquanto outros unix estão ainda utilizando a efconfig arp linux está muito à frente de outros temos operacionais nessa parte de redes então essa é a grande vantagem quando surge uma coisa nova se a antiga não está permitindo você evoluir então parte para uma coisa nova uma base de código nova então aqui esperar para poder ver ou se é possível melhorar o vfs ou se for necessário surgir uma coisa nova mas aí não cabe a mim né exigir uma coisa assim então agora eu falo do toybox eu espero ver a versão 1.0 do toybox esse ano porque não né é um terminal que eu venho falando desde que eu iniciei a série muito além do gnu cheguei a entrevistar o rob landley foi através dele que eu conheci o j core e já fiz vários vídeos aqui explicando como baixar descompactei expliquei a árvore de diretórios configurei compilei já fiz até live fazendo isso mostrando também essas coisas e tal escrevi vários artigos do blog então links estão na descrição que podem ser conferidos e o toybox além do android ele já utilizado pelo tizen encontrei informações de que comandos eles são utilizados no boot do fedora se não é utilizado o terminal por completo é utilizado comandos dele porque assim talvez um projeto só precisa de alguns comandos então não precisa usar todo o terminal para isso inclusive na live eu expliquei eu mostrei como compilar somente um comandos você só quer aquele comandos tem como você compilar ou seja um terminal tanto buildin quanto modular e o toybox ele é tão interessante que ele foi portado para o freebsd e para o mac os pela própria galera do freebsd olha que interessante isso galera do freebsd pelo menos na parte de desenvolvedores muitos deles são muito envolvidos com linux eles veem o que que é interessante no linux e portam para o freebsd inclusive o próprio zfs on linux a galera do freebsd está portando para o freebsd porque a base de código dele está muito mais interessante do que a antiga base que era do ilum os falando de toybox já que a história dele está um pouco atrelado com a do jcore eu espero ver muita coisa do jcore esse ano inclusive estava previsto para fazer uma apresentação aí do jcore a linux conf da austrália mas estão aparecendo alguns problemas técnicos e financeiros aí né devido a restrições do país algumas coisas assim então um pouco difícil só que eu vi notícias de que a torta o board já está no canadá e no japão então eu vejo que vão acontecer algumas coisas aí no jcore esse ano a galera do drink s aí que fiquem atentos porque se saiu de cor vai ser possível a gente ter digamos um remaster do drink s e a gente poder rodar os nossos jogos bom outra coisa que eu quero ver no minux esse ano mais linux em desktop e não que já é possível usar em desktop gente que não usa porque é muita frescura mesmo já fiz um vídeo explicando o que é preciso para a gente poder ter mais linux em desktop pretendo fazer um vídeo explicando na parte técnica o que é necessário para linux ser mais mais adotado no desktop mas em si mesmo galera só pegar e usar não tem muita dessa não a mas tem aquilo que eu preciso usar gente isso aí é uma coisa muito fácil de se resolver eu já vi gente que usa linux é só por causa de um programa que acaba tendo windows como do robot aí pessoa passa meses sem usar o windows então assim dá para usar tranquilamente é só partir para o rebento e usar e já era falando de desktop bom tem um jogo que eu acho interessante já até conversei com a galera a equipe de desenvolvedores mesmo é a própria empresa que é do jogo punk o que eu acho interessante gente desse jogo é porque ele é desenhado à mão eu gosto muito disso essa arte toda feita à mão entramos uma era onde 3d ai 1080 tudo no máximo é que virou moda né lasque-se o jogo mas eu acho muito interessante jogos feito a mão ser desenhados à mão isso vale para desenho também que a gente vê na tv essas coisas a me entrou muito assim na época de de tudo 3d essa parte ficou deixado para trás não é uma questão de nostalgia mas eu acho que dá para existir as duas coisas não vejo 3d como um substituto do desenho à mão sabe porque é uma arte muito interessante e o interessante desse jogo é que o criador dele fez em homenagem ao cachorro dele ele ganhou cachorro quando criança teve cachorro até a fase adulta cachorro morreu bem velhinho e fez memória ao cachorro dele eu acho isso muito legal sabe então eu já até convenceu com a galera desenvolvedora do bug eles falaram que pretendem ter a versão deles para minas talvez não lançamento mas pretendem ter porque eles também gostam de lindas então é isso aqui um jogo sim que eu quero ver não sou muito de jogar mas eu acho muito legal esses assim falando ainda de desktop gostaria de ver também a maior adoção do wayland que é esse servidor gráfico que eu acompanhei benchmarks aí do senhor rob linux e acompanhei também no fast os vi que está apresentando um melhor desempenho na última live eu vi alguns problemas nele mas também isso porque tal programa foi desenvolvido com compatibilidade com o ex aí na hora que vai rodar no wayland da problema isso é comum até mesmo foi questão do cadê em live que o renato rodou num pacote snap e deu problema ele não conseguiu rodar o monitor dentro do cadê em live que foi no pacote flat pack rodou normal então assim é uma questão mais de compatibilidade entre pacotes então eu espero ver melhor adoção aí do wayland a valve por exemplo anunciou e dá melhor suporte ao queen isso eu vejo também da comunidade do wayland até como um progresso ah mas o que que o queen tem a ver com o wayland gente é que na verdade o wayland apesar de um servidor gráfico ele se torna um protocolo de servidor gráfico e o próprio queen adota esse protocolo do wayland não só ele mas também por exemplo como o enlightenment adota então assim o que eu vejo qualquer melhoria que vim para o queen ou para o enlightenment acaba indo para o wayland também o que eu acho uma maravilha isso também vai depender da comunidade wayland adotar ou não aquela melhoria mas eu vejo como uma coisa boa penúltima coisa que eu quero ver maior adoção das ferramentas muito além do gnu podem começar o xilique aí é porque a gente isso já é um processo natural que eu vejo a gente viu aí o debner adotando o llvm como compilador padrão apesar que tem pacotes não tem como você vai ter que compilar com gcc mesmo fedora partindo para isso também o openman driva adotou outras distribuições adotaram o android é todo compilado com o llvm então assim já parte o princípio daí falta pouquíssimas coisas para a massa se tornar uma biblioteca padrão eu gosto muito também da diet libc distribuições estão pensando em adotar aí por exemplo z shell então eu vejo isso como uma coisa boa é que no linux é tudo uma questão de alternativa gente o que eu quero ver não é abolição das ferramentas gnu o que eu quero ver é eu ter alternativa ao que eu quero usar se eu não quiser usar o terminal dele eu uso o outro se eu não quiser usar a biblioteca dele eu uso o outro e é assim que funciona no linux tanto é que o próprio systemd está tendo agora um patch que vai permitir ele ser multilib ou seja quando você for compilar o systemd você pode escolher se você vai linkar ou com aglibc ou com a muscle e a última coisa que eu quero ver mais tecnologia e menos filosofia porque gente honestamente esse negócio de ficar com filosofia dentro de um ambiente técnico eu acho o maior desperdício de tempo não é através de filosofia que está sendo escrito um código para um circuito integrado não é através de filosofia que estão escrevendo documentações ou especificações técnicas então a gente tem que parar de ficar com esse negócio de filosofia dentro de um ambiente técnico filosofia é necessário para o ambiente filosófico e tecnologia para o ambiente técnico então isso realmente tem que mudar na comunidade linux filosofia pode ser boa lá para a comunidade GNU para a fundação do software livre ou para alguma comunidade seja uma distribuição que quer adotar aquilo mas não adianta que não é isso que vai ajudar um ambiente técnico tá bom? então eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado quero saber a opinião de vocês o que vocês esperam para Linux em 2020 não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal e não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux que é onde a gente trata somente de parte técnica e não filosófica beleza? é isso aí um abraço e falou e falou